Fala aí pessoal, beleza? Alguns dias atrás tivemos a atualização na MIUI 9, que é a interface da Xiaomi para o Android. A empresa no evento destacou que todos os seus aparelhos, ou quase todos os seus aparelhos, iriam receber essa nova atualização. Até mesmo os aparelhos mais antigos, como o Mi 2, que foi lançado há 5 anos atrás. Já sabemos que essa atualização não irá trazer todas as novidades para esses usuários, porém vai dar para esses usuários uma sensação de uma experiência nova. A Xiaomi também destacou em seu evento que após a atualização da MIUI 9, ela irá suspender atualizações em diversos dispositivos. Em seu fórum oficial, ela destacou 6 dispositivos que após a atualização da MIUI 9, não vão mais receber atualização. E são eles, o Mi 2 2S, o Mi Note, o Mi 4i, o Redmi Note 4G, o Redmi 2, o Redmi 2 Pro Prime. A Xiaomi anunciou também que foram analisados o tempo de lançamento desses dispositivos, o número de usuários ativos e o desempenho de hardware. Por isso, ela irá suspender após a atualização esses 6 aparelhos e provavelmente, infelizmente, alguns outros aparelhos também perderão as suas atualizações após a MIUI 9. No entanto, nós sabemos que todas essas atualizações são para melhorar o sistema e todos sabem que a MIUI é uma interface bacana. Infelizmente, os aparelhos vão ficando ultrapassados e com o tempo a gente teria que trocar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscreva no canal. Se você quiser participar do nosso grupo, clique aqui no link da descrição, onde você terá dicas de importação, dicas de tecnologia e é isso aí.